Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo hoje de volta no GTA V E hoje nosso patrulhamento será com a equipe de Rota galera Tamo aqui ó, Blazão da Rota, da hora Já estamos com meu parceiro que não é clone Agora nós estamos usando esse modzinho, Ultimate Backup Beleza, funcionou finalmente E é muito bom esse plugzinho Agradeço muito ao Henrique, ó os caras são mais inteligentes e tal Pode ver que um sempre senta ali, ó Desse banco aqui atrás do motorista Muito louco E vamos lá Iniciar esse videozão ai pra vocês Se esse semáforo aqui não abre eu vou sair fora, hein Não tá afim de ficar aqui não Eita bexiga Vamos lá Desligar a luz aqui da barca Começando a ficar a noitinha, né Pra passar nós vamos embora Deu pra passar nós vamos embora Vamos hoje patrulhar De boa Focar em Mais abordagens e tal Que vamos Oxi Meu Deus do céu, velho Tô muito barbeiro, hein Acabei de acordar, galera Foi mal Eu não vou cortar esse do vídeo, não Acabei de acordar Deu aquela vontadezinha de jogar Olha Aquela vontadezinha de jogar Então nós já Chegamos naquele pique Vamos pegar pra cá Dar um rolezão lá pra praça Pra praia Vamos atravessar aqui Dá uma olhada aqui Só por Questão de dúvidas Eu acho que eu nunca passei Nesse lugar Ah, vai cair no estacionamento Caramba, eu nunca passei aqui não, velho Deixa eu ligar o Limitador de velocidade aqui 25 milhas Vai, ultrapassa aí, tiozão Vai Nossa, saiu um vapor dali Caramba Opa Persecção indivídua armada, hein Bora Já vamos chamar o Ague O Ague é colar no cara lá Não tem risco de perder Apesar que se perder Não tem culpa Tava longe do Do indivíduo, né Sempre marcando aqui Atualizando o GPS Para nós não perder Para nós não perder tempo Acho que já vamos pegar ele Aqui, ó Não gosto muito dessa viatura da Civil Que ela fica Parecendo nada a ver, mano O indivíduo salvou uma armada O indivíduo salvou uma armada Vai, desce, desce Vai Pega, pega Vai morrer Sai do meio Pegou um aqui Pegou o outro Tem outro, tem outro Deixa eu parar o trânsito aqui Beleza Arma no chão Um foi de vala aqui Me chama É Conor aqui, ó Meus parceiros Tá aqui Ele vai olhar ali, ó Pedir pro meu parceiro Dar uma geral Nesse cara aqui Dar uma revistada Nesse cara aí, Steve Ele vai revistar lá, ó Eita, o cara ainda tinha Tinha uma arma ainda, hein Vamos Mandar ele algemar Ah, já tá algemado Fica de joelho aí, Joe De joelho Tem que mandar meu parceiro aqui Eu não vou Não vou revistar esses malucos, não Vai, revista esse maluco aí Vou olhar o carro Esse daí já não tinha mais nada com ele Eu vou checar esse carro aqui, galera Beleza, nada de interessante Caraca Então vamos chamar o guincho aqui É Aqui Isso Vou mandar esse cara Ficar de joelho Apertar o 8 aqui O parceiro vai ficar ali Deixa eu checar esse cara aí Virei de costa aí, Joe Beleza, o guincho já pegou Esse aqui já também não tinha mais nada Esse aqui já também não tinha mais nada De joelho aí Deixa eu tirar a viatura daqui do meio Olha lá, galera Ele sempre vem certinho Agora ele diz É rápido Beleza Beleza Já vamos levar aqui Vou ter que Ainda carregar o outro Carregar não, né Vou chamar uma viatura Pra vir buscar esse daí Calma, calma, calma Beleza Chamei outra viatura aqui, galera Já tá vindo Ela tá lá longe ali, ó Vamos aguardar aqui Bom Eu não quero liberar o trânsito Caramba, eu coloquei a grama Pra ficar com a textura no mínimo Ficou mó feiona Sei lá Parece que dá tipo uma sombra aqui Chegou aqui Veio buscar o Não coloquei a base móvel ainda Esqueço Bom, beleza Eles chegaram ali Vamos embarcar aqui Olha, galera Sempre vai certinho, ó Mod muito bom, hein Vamos liberar o trânsito E o trânsito Beleza Vamos tirar essa marcação do mapa Beleza Ocorrência Feita certinho aí Vamos retomar Galera, eu dei uma mudada no prêmio Que tava muita neblina Nossa, tava ruim de enxergar Aí eu coloquei O tempo limpo Vamos continuar nossa patrulha aí Se nós vemos alguém suspeito E tal Fica aí Fica aí De boa De boa Parou Vai, 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 vai Será que eu tenho um taser aqui? Mandando parar, pô Vai brincar em servição Para De brincadeira com a minha cara Cara, né Ah, não, véi Que merda Ah, bicho Eu não tenho paciência não, véi Ninguém viu Ninguém viu Volta, Steve Volta, volta, volta Vamos ficar correndo Três malucos não Meus parceiros correndo Ninguém viu quem foi Bora, volta Tomar no banho, rapaz E tirar a ação com a minha cara Ih, minha barca ficou lá longe Ah, meu carinha já tá quase morrendo, ó Ixi, já piscou vermelho Nos parceiros vindo Ok, cadê o outro? Não, não precisa nem esquentar Olha ele Já teleportou Dentro do Do Coisa É, tem alguma luz vermelha Piscando, hein Bordar já Tô abordando Ficou ali o Zé Ruela Agora ele parou de correr, né Continua aí Continua aí Entendeu o negócio de invasão de animal não Ah, fi, eu desconfiei na hora De note já De note já, galera Enquanto eu não apertar B, galera É, eu não tô reportando pra ninguém Tipo assim, tipo assim Tipo assim, o acompanhamento é só meu e só meu Aí nenhuma Não comuniquei no rádio nem nada Se eu apertar o Apertar aqui em reportar Na verdade não é nem o B É outra tecla Eu esqueci já Que eu mudei os comandos do LSPD Porque Tava dando Tipo Meio que conflito aí com Com outros plug-ins Por exemplo Eu ia apertar o E Pra O Stop T-Pad Interagir com a pessoa E abrir os painéis do LSPD Mesmo Tá aqui na frente, ó Segura, Blaisão, segura Bora Bora Bater Cair rodovia Nossa Fila da mãe Polícia! Stop! O que você está fazendo? Tá, Steve, prende ele aí Vamos parar o trânsito aqui galera Olha lá viu, porque eu mandei parar o trânsito Vamos arrancar a porta desse carro dele Ah, não arrancou Vou colocar ele aqui Vamos dar o Steve, vamos dar uma geral nele aqui Eu vi o CD aí Steve, deixa eu checar o carro É, ele tinha um small não sei o que Um líquido, alguma coisa assim Cápsula de plástico e tal E aqui tinha... Aqui também não tinha nada de interessante Pra não, mas nós vamos conduzir ele aí Ele... Direção perigosa e tal O veículo aqui Eu vou chamar o... Tá o PUC aí né Eu tenho o Police Smart e a rádio aqui galera Mas eu nem... Nem... Nem tô usando muito ele É... Vamos colocar o indivíduo lá no porta-malas ali da viatura Vai vacilão Vai encana aí Vassoura Beleza Embarcar aqui Ó, não dá trabalho nenhum galera Muito bom Bom, beleza Vamos... É... Dar um Clear Traffic aqui Deixa eu... O guincho passar O carro aqui Que ele bateu Carregou com tudo Tem bastante... DP aqui perto Vamos levar nessa daqui Hoje teve Pinot Rapaz Viramos a noite aqui no GTA Maioria Pinot Ó o cara lá atrás Preso Engarulado Eu tenho que ver depois galera Qual que é o comando de Dove Pra... Reportar quando tiver... Pinot Essas coisas Deixar o indivíduo aqui Vamos ver aqui Ah, saiu a viatura Bom galera Eu vou deixar o indivíduo aqui E por aqui mesmo Nós vamos encerrando o vídeo Beleza Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não esquece de deixar o like Tá se inscrevendo no canal Beleza galera Que isso daí fortalece muito Não esquece de deixar o like De vocês aí E é nóis galera Valeu Falou Abraços E... Fui E... 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 E...